O Flamengo ontem cumpriu o plano que estava desenhado desde lá atrás, quando a direção solicita a troca de datas entre Copa do Brasil e Brasileiro. Esse cenário estava se desenhando desde lá atrás. Essa força que citava o maestro do Corinthians em casa andava meio adormecida. O Corinthians iniciou a rodada como o oitavo pior mandante do campeonato, com mais empates que vitórias. Mas desde que ganha do Flamengo por 2x1, ele vai emendando na soma das competições cinco vitórias e um empate em casa. Você está recuperando aquela força. E o retrospecto nas Copas. E o retrospecto nas Copas, muito bom até aqui. O PC tem repetido já faz tempo, não é de hoje. Não, o Corinthians não cai, não cai, não cai. A primeira vez ontem eu tive a mesma sensação que você, PC. A primeira vez, só ontem eu consegui ter esse conforto que você há algum tempo já demonstra com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa tarde, bem-vindo à seleção. André, Júnior, Rodrigo, quem nos acompanha. Primeiro é assim, só reafirmo, não vai ser rebaixado. Se voltar um pouquinho na rodada anterior, o Corinthians poderia ter somado três pontos contra o Internacional. Já há algum tempo dá sinais de que está num processo de recuperação e que você tem um time mais bem organizado. Houve um período que era não só o bando de loucos na arquibancada, mas um bando de jogadores dentro de campo. Agora não, agora você tem uma equipe. E a noite de ontem, primeiro em São Paulo, depois vou para o Rio, porque alguns aspectos me chamaram a atenção para você ver como é a questão do futebol. Nós temos esse ano no futebol brasileiro, no eixo Rio-São Paulo, alguns centroavantes que não estão passando por boa fase. O Cana no Fluminense ontem entrou e não entrou bem, é reserva. O Gabriel no Flamengo recuperou a titularidade com o Felipe Luiz, mas também continua. O Tiquinho Soares no Botafogo perdeu espaço para o Igor Jesus. E aí você tem o Yuri Alberto, que o ano passado inteiro foi terrível para ele, só ele e talvez pessoas próximas saibam o quanto foi difícil. E de uns tempos para cá, junto com essa reorganização do Corinthians como equipe, é um jogador que está sobressaindo. É um jogador que está sendo decisivo para o Corinthians. Faz um gol ontem, inclusive, belíssimo, resultado de uma jogada muito bem elaborada, que é o gol que inclusive fecha a goleada. E teve, e foi inevitável, não sei se vocês voltaram, mas pelo menos a mim me fez voltar no tempo, porque o gol de falta do Memphis, e o Oscar Ulisses, na transmissão da Rádio Globo, foi muito, não sei se vocês ouviram, porque foi uma noite de homenagem ao Washington Oliveto. O Oscar, quando o Memphis faz o gol, o que ele diz? A primeira vez você nunca esquece. Na alusão ao comercial criado. Que bela sacada. O Oscar foi genial. Que bela sacada. Foi genial na transmissão da Rádio Globo, porque ontem foi uma noite que a torcida do Corinthians homenageou o Oscar Ulisses, um dos grandíssimos corinthianos, e essa sacada foi sensacional. O gol de falta do Memphis me fez voltar no tempo, porque... Golaço. Exatamente, porque ter essa plantação de cabelos brancos que eu e o Léo temos, ela nos ajuda em várias coisas. Uma delas é que a gente teve o privilégio de sermos construídos como torcedor, vendo brilhantes cobradores de falta. E a falta do Memphis ontem, cara, é um negócio assim... E só um detalhe de informação, né? Entre 2014, com gol marcado pelo Neymar, e agora, a seleção brasileira marcou apenas dois gols de falta. Um com o Felipe Coutinho e o outro com o Rafinha. São dez anos e dois gols... Até os policiais, olha lá. Isso é genial. Até os policiais, olha lá. Olha aí, olha. Isso é genial. Isso é futebol. Aí. Isso aqui... Cinco de nove. É, porque os outros eram do rival, né? É. E no Rio, só para te passar a palavra, André, nós tivemos ontem também algo que me deixou muito nostálgico, que foi o seguinte, a exibição do Paulo Henrique Ganso, ela mostra como as divisões de base do Brasil começaram a desprezar esse tipo de jogador. E o que ele fez ontem, em dois lances que resultaram em gols do Fluminense, ele tinha feito na partida anterior contra o Cruzeiro, que ele dá também um passe para o Arias, e o Arias cruza e sai o gol do Fluminense. Então, assim, é um Corinthians cada vez mais encorpado, mas isso não significa que o Corinthians domingo é favorito, nada disso, mas ele chega muito forte, assim como o Flamengo também chegará. E o Fluminense, que ontem soube se aproveitar da incapacidade de definição do Flamengo, nos breves momentos que o Flamengo teve no jogo, e saiu merecidamente com o placar de 2x0. Numa noite de classe e de gala de Paulo Henrique Ganso, que faz uma temporada... Olha isso, gente. Olha o que fez o Ganso ontem. O que é isso? Onde você vai, Léo Pereira? Vai aonde, meu filho? Vai aonde, Léo Pereira? Vai aonde? E aí sai para o Cauã, Elias, estava no lugar do Cano, e cruza para o Lima fazer. Engraçada a erração dele depois do toque, né? Parece até que a bola está parada. É, porque é uma naturalidade, é um nojo, né? Toca com o nojo. Olha o Ganso de novo. Eu falo sempre que o Ganso consegue, não nessa jogada que essa é mais simples que ele faz, mas ele consegue achar espaço onde outros não conseguem achar. Como citou o Paulinho no gol do Arias contra o Cruzeiro. Ele acha embaixo da perna do adversário o espaço para poder dar o passe já para o companheiro chegar batendo, quer dizer, ele é um jogador único. O que se fala a respeito dele é a questão do dinamismo, né? Mas ele sempre foi assim. Ele não sempre foi um cara que correu o campo todo. Ainda que é de... Ele sempre foi um cara cerebral no toque curto, na metida de bola, no lançamento. Quer dizer, isso fez parte da carreira do Ganso. Você vai querer agora, aos 30 e poucos anos, que o Ganso... Joelho operado. ...se torne um jogador dinâmico? Ele supera todo esse dinamismo com um toque desse. De nojo, como dizia na minha época, né? De um toque de três dedos ali, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para ele, é natural. É só que a gente vê muito pouco, exatamente, jogadores que jogam no meio campo com essa qualidade. No gol de falta do Memphis, ele tinha certeza que a bola ia entrar, que ele bate, ele já sai para comemorar. Tem uma imagem por trás... Agora, é uma cobrança... Eu queria viajar um pouco na sua viagem da cobrança de falta. Porque, assim, ó... Se tem um clube no Brasil que eu acho que está muito ligado, que tem a cobrança de falta muito forte, é o Corinthians. Claro que o Flamengo tem o Zico, o Cruzeiro tem o Nelinho, o Júnior, o Galo, teve o Éder, que jogou no Grêmio também, São Paulo tem Rogério Sene. É óbvio que todos os clubes têm grandes batedores, mas é que o Corinthians tem o seu primeiro título brasileiro conquistado à base de cobrança de faltas. Com o Neto. Com o Neto em 90. Exatamente. Não, o Neto foi um... Que se torna o ídolo que é muito em função da bola parada. E o Marcelinho também. Também. Que vai conquistar depois do Neto os outros títulos nacionais, os primeiros da história. Então, o Corinthians, as conquistas do Corinthians estão muito ligadas à cobrança de falta, né? Não, ontem, para o torcedor corinthiano em especial, e para quem gosta de futebol, como ele observou, quando ele bate na bola, ele fala, pô, ela vai entrar, ela não vai ir. E o goleiro vai, mas não vai alcançar. Como é que é a parada do pé? Porque você vê que ele dá uma virada no pé para bater a falta. Como é que é essa viradinha no pé, Maestro? Não é a virada no pé, é a inclinação que ele dá no corpo, né? Inclinação no corpo. A inclinação no corpo para poder pegar ela exatamente na parte interna, fazendo aquela trajetória que quando você bate, que você sente que ela saiu, automaticamente, você já tem a certeza que ela vai entrar. Olha só, você pega desse estilo aí, Dicá, Zenon, Zico, Roberto, Ailton Lira, Ailton, é dizer, muita gente, só que uma coisa, o gol de falta, ele foi, em certo momento, dentro do futebol brasileiro, meio que desvalorizado. É. Tipo, só ganhou com o gol de falta, gente? Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Além do fato hoje que de repente se treina muito menos, é essa, e batida de falta, ela é prática, ela é, você tem que estar sempre ali repetindo, é repetição, porque as bolas mudam, quer dizer, isso, de certa forma, tem uma influência na hora da batida, até você pegar a batida. André, no campeonato de 92, eu fiz sete gols de falta. Caramba! coisa que eu nunca tinha acontecido na minha carreira, entendeu? Porque a bola, na época, era uma bola que eu consegui pegar o jeito de bater nela, não somente os gols de falta, mas principalmente a bola parada, o Gaúcho fez uma quantidade imensa de gols de cabeça, sabe? Quando você pega o jeito daquilo ali. E hoje, eu acredito que não tem, como a gente tinha na nossa época, sei lá, 40 minutos para você. hoje o Caio chegou, chega, a perna está cansada. E antes que me escreva, que pete, não esqueci de você não, tá? Você fica a madeira meio chave, enchendo o saco, não esqueci de você não, tá, pete. E antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu fiz uma observação que é óbvio que deve ter hoje uma participação da área física de comissão técnica, mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de como repórter acompanhar no Vasco e no Flamengo. Escurecia e estava lá na Gávea, estádio da Gávea, que é um, eu sempre digo, é um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, o Zico, e geralmente sobrava para o terceiro ou quarto goleiro. E pimba, pimba, pimba. No Vasco, terminava o treino, o Roberto ia lá e ficava. Pimba, 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 pimba. Pode ser que hoje alguém chegue e disse, não, não dá para treinar, você está com a musculatura cansada, é melhor não fazer isso. Pode ser que, acredito que hoje tenha muito isso. Agora, independentemente disso, naquela época também a musculatura ficava cansada, mas havia uma obsessão praticamente, tipo, vou treinar, vou treinar, vou treinar, vou treinar, vou treinar, vou treinar. E aí hoje, por que um gol como esse marcado pelo Memphis rende tanto? Porque um gol de falta que já levou o Jorge Ben, atual Jorge, atual não, já há muito tempo, Jorge Benjó, a fazer uma das músicas mais bonitas de futebol que é falta na entrada da área, adivinha quem vai bater é o Camisa 10 da Gávea? Porque o Maracanã silenciava, especialmente o Maracanã, quando o Zico ia cobrar uma falta, virou artigo raro o gol de falta. A primeira estrofe da música, até RP, essa música é demais, falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater é o Camisa 10 da Gávea? O Cópio Cardoso está assistindo ao programa, lembra que ele treinou o Nelinho e o Éder juntos, no Galo, e o Nelinho já mais veterano no Galo, que os dois ficavam duas horas treinando faltas.